Vamos conferir agora algumas opções de passeio na nossa agenda de turismo. Vai começar a Oktober Curitiba, com a segunda edição da maior celebração da cultura alemã, movimenta a capital paranaense. E quando pensamos na Alemanha, não podemos esquecer da culinária típica germânica, que carrega características e insumos bem peculiares, grande atração do evento. São diversas opções gastronômicas, com preparos para todos os gostos e bolsos, e com o melhor das tradições alemãs. Em uma estrutura impecável no Parque Barigui, que vai ocupar uma área de 10 mil metros quadrados, com bares temáticos, tendas com comidinhas, espaço kids e um grande palco para apresentações musicais e de danças típicas. Para saber mais sobre a programação, acesse o Instagram oficial, arroba Oktober Curitiba. Agora, que tal visitar os municípios da região turística dos Campos Gerais e se encantar com as maravilhas que a natureza proporciona? Entre as áreas verdes de preservação, trilhas, cânions e cachoeiras, você pode aproveitar as delícias da culinária local na quarta edição do Circuito Gastronômico dos Campos Gerais, que promove experiências únicas envolvendo pratos típicos, doces, iguarias e bebidas de restaurantes da região. Ao todo, participam 25 empreendimentos dos municípios de Porto Amazonas, Ponta Grossa, Imbaú, Tibagi, Cengés, Palmeira, Carambei e Araputi. E você poderá se deliciar com mais de 50 opções gastronômicas, além de uma completa imersão junto à natureza. E já imaginou fazer um rali pelo coração da Mata Atlântica? A Estrada da Graciosa será palco de um evento inédito no Brasil. É o primeiro rali de carros elétricos que ocorre neste domingo e promete ser muito mais do que uma competição. O evento explora o conceito da mobilidade urbana elétrica em meio a um cenário exuberante de uma das áreas com a maior biodiversidade do país, unindo tecnologia, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Será um dia inteiro de entretenimento para famílias e entusiastas de carros elétricos, sem priorizar, é claro, a velocidade. E você poderá conferir modelos e marcas de automóveis com emissão zero de gases nocivos. Curta um domingo diferente na deslumbrante Estrada da Graciosa.